Olá, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa série de SARMs, mas dessa vez a gente não vai falar de um SARM. Como assim Vitor? Ele não tá na playlist de SARMs? Pois é, é porque muita gente confunde o Nutra Ball com o SARM, sendo que ele não é e não se encaixa nessa categoria. Então eu vou te explicar o que é o Nutra Ball, como ele funciona, para que ele serve e porque ele não é um SARM. Então, bora lá! O Nutra Ball também é conhecido como Ibutamoren ou MK677. Ele não é um SARM, porque ele não atua nos receptores androgênicos. Ele é um secretagogo do hormônio do crescimento. O que significa? Ele copia a ação da grelina para estimular a produção de GH, que porventura gera um aumento de GF1. Se eu falei um monte de coisa difícil, eu vou simplificar. O que ele faz é o seguinte, o Ibutamoren entra na corrente sanguínea e ele vai falar assim, galera, vamos produzir hormônio do crescimento aí. Aí, beleza, vamos gerar. Aí gerou o hormônio do crescimento. Aí o hormônio do crescimento vai começar a rodar na corrente sanguínea e vai gerar a produção de IGF1. E IGF1, ele atua de forma muito similar à insulina, né? Por isso que o nome é IGF1, né? Ele tem insulina também. Insulina Growth Factor é o nome. E isso faz com que gere um aumento da massa muscular. Ele também faz com que ocorra perda de gordura, porque o GH, ele é muito lipolítico. Ele também melhora bastante o sono. Então, um dos benefícios do Ibutamoren é justamente melhorar muito o sono, melhora a densidade óssea. Então, ele é uma substância que vem sendo extremamente bem estudada, que tem muito embasamento, que tem muitos estudos e muitos benefícios, tá? Ele acelera a recuperação também, melhora o LDL, que é o considerado colesterol do mal, né? Que o LDL é o de baixa densidade. Então, ele é o contrário de HDL. Ou seja, ele é uma substância que realmente tem uma... ele faz bem para a saúde, tá? Ele surgiu como opção de tratamento para idosos e para pessoas com problemas na produção de GH. Por quê? Porque o GH, se você vai comprar numa farmácia, ele custa o olho da cara. Ele é muito caro, o GH. Uma pessoa que tomou GH, que toma na infância, ela tem que ter ou muito dinheiro ou dar um jeito de conseguir de graça, porque é muito caro. E o Ibutamoren, ele surgiu como opção muito mais acessível de gerar resultados similares, sem ter esse alto custo e também sem precisar ficar furando a pessoa, né? Porque o GH você toma por injeção. O Ibutamoren você toma de forma oral. Então, ele é mais fácil, mais barato, mais simples e gera um resultado similar. É igual a você tomar GH mesmo? Não é igual, porque o GH é igual lá, quando ele entra na corrente sanguínea, ele realmente atua como... Agora, você toma o Ibutamoren, o Trabol, ele faz o quê? Ele copia a ação da grelina, então ele gera esse aumento na produção de GH, mas que é muito menor do que você mesmo tomar o GH direto de remédio, tá bom? Além disso, ele também gera aumento da fome, o que pode ser ou não o efeito colateral, né? Se você quer ganhar peso, ele é bom. Se você quer perder peso, pode atrapalhar um pouco. Ele gera também efeito colateral de retenção, então você pode ficar um pouco retido. Retenção de líquido, no geral, não faz mal, tá? Ele costuma fazer mal quando é exagerado, o que causa um aumento da pressão arterial. Mas pouca retenção hídrica não causa. Ele pode causar uma perda de efeito estético, que você fica um pouco cheinho, mas assim, não faz mal pra saúde, não tem nenhum risco, tá bom? E também causa um aumento da resistência à insulina, com aumento da glicemia em jejum. Ou seja, ele pode tornar a pessoa pré-diabética, ou então elevar muito a glicemia da pessoa, pode atrapalhar a pessoa pra ter uma melhor resposta à insulina. Então esse talvez seja o efeito colateral dele mais negativo de todos, ok? Realmente tem que cuidar. Mas também é efeito colateral facilmente consertável, vamos dizer assim. Depois que você parar de tomar, o corpo vai retomando essa resistência, essa sensibilidade à insulina, a glicemia vai baixando e também se uma dieta for bem estruturada, você acaba não se tornando pré-diabético. É só controlar a ingestão de carboidrato e os resultados vão ser bons sem ter esse colateral. Então, no geral, é uma substância muito boa, muito bem utilizada, tem resultados muito legais e que tem bons estudos, tá? Bom, qual que é a dosagem? As pessoas utilizam a dosagem entre 10 a 25 miligramas por dia, qualquer horário. Não precisa de ciclo, ela já foi muito bem tolerada por uso contínuo de 12 meses, então a pessoa pode usar durante um ano ininterrupto, que não vai precisar ficar parando, não vai causar nenhum outro tipo. Claro, tem que ficar medindo a glicemia, é importante fazer exames de sangue periodicamente, a cada 3, 4 meses, para ver como que está a glicemia, como que está a resistência à insulina, mas de resto é muito bem tolerada, pode usar de forma contínua, você pode usar antes de dormir, para ter uma noite de sono melhor, pode usar durante o dia também, é indiferente. Ela tem uma meia-vida de 24 horas, então você pode tomar uma vez por dia, que no dia seguinte você ainda vai ter ela na sua corrente sanguínea, então você não precisa ficar tomando várias vezes ao longo do dia, o que facilita, né? E também os estudos, eles são muito conclusivos e comprobatórios, ainda com ressalvas por conta da dessensibilização à insulina, essa resistência que ela traz, e também a outros riscos associados a doses suprafisiológicas de GH. Porque quando você toma o GH, dieta farmácia, você sabe o quanto você está tomando, você vai lá e fala assim, ah, eu vou tomar 4 unidades de GH, 4 UI, né, que eles chamam. Aí você vai lá e injeta 4 UI, beleza, você sabe que você está tomando aquele 4 UI? Quando você toma o ibutamorém, você toma 10 a 25 miligramas, você não sabe se o seu corpo vai produzir 2 UI, se vai produzir 4 UI, se vai produzir 3 UI, entendeu? Você não tem um controle do quanto esse ibutamorém vai gerar de produção de GH quando ele estiver na corrente sanguínea. Então é ainda um pouco, é um pouco misterioso isso, o que acaba perdendo o controle. E na ciência a gente não gosta de perder o controle de nada, a gente gosta de saber tudo para ter muito mais segurança. Então esses são os dois pontos negativos ainda que precisam de mais estudos. É a relação do ibutamorém com a resistência à insulina e também o quanto ele gera de GH no corpo quando ele entra na corrente sanguínea, o quanto ele vai gerar de liberação de GH, porque isso a gente ainda não sabe com precisão. Vou deixar aqui na descrição um link para um estudo científico muito completo, que ele fala sobre a segurança e eficácia de secretagogues de GH, que aí entra o caso do ibutamorém e tem outras substâncias também que fazem parte desse rol muito legal. Beleza? Então esse estudo vai te dar todos os detalhes com muito mais ciência, com muito mais informação do que eu dei aqui, mas esse vídeo foi um resumo, então eu já mastiguei para você toda a informação, agora você tem noção de como ele funciona e para que serve. Questão de massa muscular, ele vai aumentar muito a massa muscular? Talvez sim, talvez não, mas não tanto, tá? Não assim, não vai ser muito notório. Por quê? Porque não é o papel do GH. O GH não é, por natureza, um hormônio anabolizante. O GH, ele é um hormônio lipolítico, ele é um hormônio que está relacionado a outros pontos, né? Ele ajuda na questão de altura para crianças, ele ajuda no desenvolvimento, mas ele não necessariamente é um anabolizante muscular, né? Ele não vai te deixar fortão. E também o GH, o ibutamorém, ele pode ajudar na perda de peso com a manutenção da massa magra, mas também não se sabe o quanto ele vai ser realmente eficiente para emagrecimento. Ou seja, o quanto ele vai adicionar de perda de peso se a dieta já estiver bem estruturada. Então, esse é um ponto que ainda a gente não se sabe. Ou seja, é um uso válido, mas também com algumas ressalvas, por isso que é importante você verificar com o seu médico, com o seu fisiologista, com o seu endócrino, se compensa o uso ou não para você, tá bom? É isso, então. Não é um SARME, apesar de estar na lista. Por quê? Porque as pessoas confundem com o SARME, então eu preferi colocar aqui para que a gente mate de uma vez as principais dúvidas. Qualquer outra pergunta que você tem, é só fazer, comentar aqui, se inscreva no canal e eu te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.